Música Meu amorzinho da vida, tudo bem? Tomei a pálida? Tomei a pálida Porque hoje só vim com base Corretivo no meio da talha Porque nós vamos testar, meu amor Novidades da Avon, não tão novidades mais Mas pra minha época ainda não testei, então pra mim é novidades Que é o que? O lábios poderosos Lábios poderosos Da Avon, aquela paletinha Que isso, gente? Aquela paletinha super fofa Só com batons, né? Vou abrir aqui pra gente ver Já deixa seu like, se inscreve no canal Se você gosta da Avon, se você gosta desse tipo de vídeo Tá meu amorzinho? A gente sempre tá vindo com coisas da Avon Então se você gosta da Avon, já se inscreve Fica por aí, ó Coisa mais rica essa paleta Tá? Aí até atrás fala assim Lábios poderosos Pris diversos looks para qualquer ocasião Com a paleta de batons em pó Compacto, minhas cores Reúne cores para todas as ocasiões Com tons em acabamentos mate e metálico Tem uns dois aqui Pra você sempre ter lábios poderosos Aí tem as cores também Rose gold Brilho pink Pink brilho Terracota, cereja, ameixa, fúcsia Rosa glitter Dourado Nude, laranja Coral E o vermelho clássico, né? Que deve ser esse daqui, ó Aqui de baixo Bom, vamos abrir Contem 12 batons Com 75 gramas cada um E um aplicador, ó Ah, e a validade dele vai até 2022 Olha isso, cara Que coisa linda essa paleta E ela realmente é em pó Eu jurava que ela era em creme Por isso que eu não me empolguei em comprar, né? Porque será que quem me mandou foi a Cintia Linda, obrigada Cintia, meu amorzinho Muito obrigada, tá? Cintia, ela revende várias marcas É a Cintia multimarca, né, meu amor? Então ela revende aí várias marcas E nela também está incluso a Avon Onde tem muitas promoções boas Inclusive agora está com a lojinha dela Ela é a Avon Então assim, os links são todos aqui embaixo Para você lá fazer uma visita Fazer uma comprinha bem legal Ou deixar a sua marquinha registrada lá Porque fica tudo registrado Ela fica muito feliz Quando vocês fazem uma visitinha Quando vocês vão lá Tomam café com ela, tá bom? Vamos começar então A caixinha aqui Vem se ficou com umas coisas aqui atrás, ó Eu vou estar lendo para vocês É a mesma coisa Criei diversos looks Para qualquer ocasião Com a paleta de batons em pó compacto Minhas cores Reuni cores para todas as ocasiões Contorno e acabamento mate metálico Para você sempre ter lágros poderosos Então é a mesma coisa que está lá, tá? Ah, então uma dica de uso aqui Para acabamento impetável E boca bem delineada Utilize o aplicador da paleta Ou pincel para lábios Avon Tá? Eu vou usar esse aplicador aqui Bom, eu vou começar Com que cor? Eu quero uma cor bem poderosa Para parecer mesmo Acho que esse daqui Esse daqui eu gosto muito em mim, ó Esse daqui que eu acho que seria O... Ameixa Eu nem sei como é que faz isso, gente Nem sei Mas eu sei que vai gostar de várias formas Eu vou tentar usar essa paleta De todas as formas possíveis Aqui hoje Bom, vamos lá Tô nervosa, tô nervosa Porque ela é bem pó mesmo Mas, ó Vem bastante produto Deixa eu pegar um espelho aqui Que a Cindy também me deu Um espelhão lindo Vamos lá Vou tentar Tá dando pra ver? Mas não sai não, gente Não sai fácil da boca Aqui, ó Pra ficar uma cor que eu gosto Tem que fazer várias camadas Tá vendo aí? Tá vendo aqui, ó Pra ficar a cor que eu gosto Eu tenho que fazer várias camadas Tô vendo aqui Ó, eu tô indo na quarta camada Só nesse lado aqui Pra gente fazer ver E mesmo assim Bom, vamos terminar de passar, né? Vamos julgar antes Por que não falar nada de fixador? Não falar nada de jeito de passar? Só falar isso mesmo Com a ajuda do pincel Ó Uma camada só fica assim, ó Eu passei uma camadinha só Que estranho, gente Acho que eu prefiro batom normal Vou usar essa paleta pra outras coisas Olha aí a diferença Ah, fica bonito assim Mas eu não sei Eu acho que eu prefiro batom normal Ah, eu odeio paleta Que fica fazendo essas coisas aqui Que agarrando, sabe? O produto Pinta com o lábio muito hidratado Pra passar um negócio desse Como eu não, tá? Fica soltando um pelinho, ó Ah, fica bonito assim até Mas é estranho Pra gente comer vai sair tudo, não vai não? É uma paleta assim É pra você levar na bolsa, né? E usar como tudo Mas eu acho que de batom Ó, fica bonito Fica bonito sim Eu gostei da cor na minha boca Tem que passar várias vezes também Pra chegar nessa cor, né? E ó, eu não gosto de paleta Que fica fazendo isso, ó Tá vendo? Que agarra assim, ó Ai, eu não gosto Ela tem que vir raspando Tem que vir raspando Pra sair produto Por que acontece isso, gente? Tem mais um tanto aqui Que eu raspei Borrei tudo aqui, ó E aí? Bonita a cor, né? Eu achei bonita também Mas eu acho que eu prefiro Batom normal Achei muito esquisito Batom assim na boca Bom, gostei Gostei, mas eu ainda Prefiro batom normal Mas por conta de Costume, sabe? Por conta de costume Eu prefiro batom normal Mas eu achei que ficou Bem bonito, ó Né? Ficou assim Agora eu vou tentar Lançar essa paleta Como sombra, amiga Porque a gente é dessa A gente não se contém E vir uma paleta Tinha de cores Fortes, assim E não, tá cagando o olho, né? A gente não se contém Vou pegar um pincel gordão Assim, ó Que eu gosto Ai, que luta! Vou pegar o pincel gordão Vou pegar o mesmo tom Que eu passei na boca Esse daqui E vou tentar fazer um côncavo aqui Será que dá certo? Será que vem produto no pincel? Vamos ver Ai, gente Acho que vai dar certo, hein? Nossa arte Olha ali É melhor no olho Do que na boca Resumão Ó Subiu um pouquinho Gente, ele é forte, hein? Tô passando ele Porque ele é a cor mais escurinha Que tem aqui na paleta Tem uma paleta de batom, né, gente? Não é uma paleta de sombra A gente fica abusado Olha, amiga A gente é demais Ó, eu vou passar um pouquinho Desse daqui, ó No centro da boca Vamos ver Com o dedo mesmo Passar com o dedo Ah, não fica, ó Tem que passar um no outro Tá vendo? Não fica muito Ih, já vi que eu vou usar essa paleta como sombra Eu e quem? Ah, não fica muito Tá vendo? O cintilante Bem pouquinho Mas ficou Eu vou pegar Esse daqui, ó E vou colocar aqui na pálpebra Vou usar o aplicador, ó O aplicador Vou colocar aqui Gente, não é que dá certo Não é que dá certo Como Sombra Olha lá, menina Olha Ai, gente É muito louca mesmo Olha isso Então dá pra passar aqui em cima Porque não tem cor pra passar aqui em cima Ai, meu Deus Caguei Ai Deixa eu passar no cotonete Ó O que vocês acharam? Vou voltar com o pincel gordão Vou pegar esse vermelho aqui, ó Esse daqui, ó E vou colocar um pouquinho dele Nesse osso aqui, ó Nossa, a gente é muito forte como sombra Mas eu amei Gente No Natal Isso daqui ia ser ótimo Porque a gente não vê isso no Natal Vamos dar um novo Vamos dar um novo Ó Vou pegar esse mesmo tom que eu usei aqui O cereja Não sei se é cereja Ameixa Vou colocar aqui embaixo Com o pincel também Olha que lindo, gente Que lindo Tô usando um aplicador aqui Vem junto É um pouquinho ruim de passar Mas só pra gente testar tudo, né Com tudo isso Esfumando Vocês tão achando, hein? Vou pegar o vermelho Vou colocar aqui Troquei de pincel Vou colocar aqui Ó O que vocês tão achando aí? Dá, não dá pra fazer um olho Que eu só falei? Tá claro que dá, gente Olha isso E blush Você vai usar como blush? Dá pra usar como blush, sim Vou pegar esses três aqui de uma vez, ó Vamos ver Se dá certo Produto vem, ó Gente É isso Já amei Já amei Já amei Olha lá, menina Vou pegar um pouquinho desses com brilho aqui O brilhoso que eu passei no olho Esse daqui, ó Tô pegando pra ver se tá fazendo de iluminador Mais ou menos, né? Gente Eu adorei O que vocês acharam? Deixa eu passar um lápis bege aqui na minha linha d'água Pra dar mais destaque ainda Pega aí, ó Lápis bege Se não ia dar bom, não, tá? E vou passar um rímel Eu vou passar só nesse Só pra gente ver a diferença que dá Vou passar o rímel e já volto Gente, ó Passa aí o rímel E olha só Eu amei ele como sombra Simplesmente se amei Com batom também Mas por volta de costume, né? Eu gostei mais dele como sombra E vocês podem ter certeza Que a gente vai usar muito aqui Como sombra Entendeu? Vocês acharam? Vou fazer num outro olho, tá? E já volto Ah, meu amor Terminei Olha como é que ficou esse make Gente, fiz uma make completa Com uma paleta Vocês não tão entendendo Olha isso Olha esse olho Olha esse blush Eu não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar se eu gostei Ou não dessa toaleta Dá bom, né? Né, Cíntia? Nem preciso falar pra vocês O que eu achei Gente, olha esse olho Deixa eu limpar aqui, ó Que melô de rímel Tirei Mas olha esse olho Que coisa linda Gente, eu amei Eu amei tanto essa make Que eu acho que eu vou reproduzê-la no novo O que vocês acham? Olha isso Cíntia, meu amor Que coisa boa Essa paletinha Meu Deus do céu Eu não sei a durabilidade do batom, né? Eu até esqueci o foco do vídeo, né? Porque ele é batom, na verdade Mas eu não sei a durabilidade E por ele ser em pó Óbvio que não deve durar muito, né, gente? Eu acho que a gente comendo Falando, bebendo Deve sair, óbvio E também não promete nada, né? Pelo menos aqui atrás Não vem falando nada Promessas de durabilidade nos lábios Nem nada Mas por ele ser em pó A gente sabe que deve durar pouco Eu gostei dele também como batom Tá vendo, ó? Ficou bem bonito como batom Eu, por costume Prefiro o batomzinho normalzinho Esses daqui Normalzinho da Avon Prefiro esses Mas dá super sério Se for com uma paletinha dessas E você quer usar blush, sombra e batom Leva ela, minha filha E vai com Deus Você não precisa de mais nada Sai de casa com base corretivo E no carro você pode usar Essa paleta aqui pra tudo Porque dá muito certo Eu amei Vou deixar o valor aqui na tela Eu acho que, sinceramente Sinceramente Eu acho que esse daqui Vale muito mais o preço Do que a outra paleta Realmente de sombra, tá? Eu achei esse muito mais pigmentado Porque é batom, né, gente? Mas assim, pensando num todo Na praticidade Eu acho que Como dá pra ele usar como batom Como blush E como sombra Eu acho que compensa muito mais Comprar esse Do que comprar aquela outra paletinha De sombra Tá? Vou ser bem sincera aqui Não sei Eu vou deixar o valor dele aqui embaixo Ou uma fotinho dele aqui Pra vocês poderem ver Que eu acho que compensa muito mais Esse do que a outra paletinha Tá bom? Essa daqui Eu sei que Provavelmente, né Aonde eu for eu vou querer levar ela Porque, meu Deus do céu, gente Olha essa daqui Fiz um trabalho completo Só usando ela Se eu não passei base Aqui não tem base, né? Mas de resto, ó Blush, sombra Tudo Até aqui embaixo Iluminadinho, ó Tá vendo? Batom Tipo, se eu quiser Que fazer uma iluminação Aqui também no batom Ó Colocar aqui um cintilante Por cima Também dá Com o dedo mesmo Tá vendo? Tá virando já um batom nude Tá vendo a verdade a diferença? Ó Fica bonito, gente Então assim Sully Que tal você prefere que eu compre? Esse Compre esse Tá? Que você vai usar muito mais Mas eu tenho certeza E esse foi o vídeo, meu amor Espero muito Que vocês tenham gostado Cara, mete dentro desse like aí, ó Se você gostou do vídeo Eu achei que ficou muito bacana Tudo muito legal E eu gostei bastante Não esqueça também de seguir Eu e a Cintia lá no Instagram A gente tá sempre postando novidades A Cintia principalmente, né? Porque lá ela posta Todas as novidades Da lojinha dela As promoções O que tem, o que não tem Tá rolando ainda as promoções Da Black Friday Então vamos lá Dar uma olhada Uma espiada Uma olhadinha Nas coisinhas da Cintia E segue a gente lá também Pra acompanhar, né, gente? Pra gente conversar O teu papo um pouco ali No direct, tá? Me segue lá também Tá bom, meu amor? Um beijão no seu coração lindo E a gente se vê No próximo vídeo A gente se encontra aqui Na próxima semana Tá bom, neném? Um beijo E até lá E? E? E?